Ela abafurou meu lança Ela abafurou meu lança Ela abafurou meu lança De maracujá Ela abafurou meu lança De maracujá Vai ficar calminha porra Vai ficar legal Depois da meia noite É só sexo animal Ela abafurou meu lança Ela abafurou meu lança De maracujá Ela abafurou meu lança De maracujá Vai ficar calminha porra Vai ficar legal Depois da meia noite É só sexo animal Toma, 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 toma pau Toma, 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 toma pau Toma, 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 toma pau Ela abafurou meu lança De maracujá Ela abafurou meu lança De maracujá Vai ficar calminha porra Vai ficar legal Depois da meia noite É só sexo animal Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri